Os recursos captados pela Corsã ao longo dos anos de 2012, especialmente 2013, mas negociações iniciadas em 2012, que contemplaram, sobretudo, as bacias do Rio dos Sinos e do Rio Gravataí, e ainda que aqui também tenha outros municípios, como, por exemplo, Cachoeira do Sul, que estão contemplados no âmbito desse debate. Então, mais uma vez, agradeço esse convite, essa possibilidade de virmos aqui, trazer os agradecimentos, sigam todos, em grande parte, principalmente aqui em que nós temos. A nossa estratégia foi atender aos planos municipais, todos os planos municipais, na verdade, têm garantias, porque nós criamos alternativas de financiamento, já que os recursos de hoje não estavam contingenciados. Não adianta querer achar que essa é uma providência muito exclusiva da Corsã, porque não é. Isso tem que passar pela Caixa Econômica Federal. Primeiro, quero dizer de que nós, diferentemente do que aqui colocou o deputado Tarcísio Zino, nós trabalhamos com a lógica da companhia, da Corsã, e não com a lógica da municipalização. Então, eu achava que, na verdade, a Corsã, se soltificasse na região metropolitana de Porto Alegre, e não com a lógica de ter recursos para depois não haver nenhum tipo de organização, por parte do município, caso eu houvesse um concorrimento contratual do que nós não desejamos. orientações quanto ao cancelamento das etapas de compromisso, dos termos de compromisso, por vencimento do prazo para a retirada de cláusula suspensiva parcial do Pacto de Saneamento. O que são essas cláusulas suspensivas, gente? E aí, pena que o deputado não ficou aí para dizer o que vai acontecer com esses tubos, né? Esses tubos, eles vão apodrecer no pátio, se depender da atual direção da Corsã. Por quê? Porque quando se licitou os tubos, é porque já foi colocado logo depois o edital de licitação na rua. O que que se queria? Depois que passei no termo de compromisso, tu tem um prazo para o primeiro desembolso. E foi isso que você tentou. Você comprou, então, os materiais e logo depois você colocou as licitações na rua. Não aconteceram as licitações e nós vamos mostrar aí por quê. Essa questão aqui é simplesmente porque a Corsã não realizou os projetos, não apresentou os projetos das segundas etapas para a Caixa Federal e simplesmente o Ministério das Cidades, não é o SIN de Água, não é o SIN de Água, é um documento oficial do Ministério das Cidades, dizendo que suprimiu já só de Canoas, aqui, vereador Bontegui, nós vamos pegar aqui, de Canoas foi suprimido de 216, o termo original, 216 milhões de reais, foi baixado para 62 milhões. Isso aqui não é o SIN de Água, gente, que baixou. Isso aqui é o Ministério das Cidades. Isso aqui é o Ministério das Cidades.